Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Paulo Roberto nega envolvimento com o tráfico, mas Beatriz lhe acusa vehementemente. André pede para Thaís não pedir a guarda de Jade, mas ela se recusa. Fernando se irrita e diz que o pai de mão de vaca é um bandido. Pedro promete ajudar Edson a fugir da prisão. Mão de vaca se irrita com a acusação de Fernando. Edevaldo pergunta se ainda manterão a peixaria. Bruno insinua que Sofia pode ter assassinado Lara. A herdeira do grupo Alencar tenta se lembrar da noite em que foi drogada. Em conversa com Rafael, Carlos pergunta sobre Paulo Roberto. Antônio agradece a ajuda de Bruno. O capanga contratado por Paulo Roberto vigia a casa de Bruno. Pedro e Taylor falam sobre a investigação do dossiê. Paulo Roberto liga para Rafael e diz que o ama. André elogia Clementina. A médica diz que irá dar alta para Sofia. Beatriz sai para o trabalho. Graça se irrita ao saber da atitude de Thaís. A ex de André chama Jade para comer fora. Graça incentiva o delegado a lutar pela filha. Sem noção, diz que não irá ao enterro de Lara. Marinha diz que acompanhará o filho no cortejo. Edevaldo se recusa a levar Inês no enterro. Walter se lembra da noite que Lara foi assassinada. Angélica vasculha a sala de Paulo Roberto. Beatriz chega e flagra no local.